Sejam bem-vindos a Montebello do Sul. É bom ter o programa Brasil em Foco aqui na nossa cidade para mostrar um pouco das nossas benezas naturais, para mostrar um pouco das nossas vinícolas, da nossa gastronomia e o carinho desse povo acolhedor. Povo catarinense, venha a Montebello do Sul e bem-vindos ao programa Brasil em Foco. Programa Brasil em Foco, o programa independente que mais cresce em Santa Catarina, oferecimento Vinícola Causa, vinhos e espumantes da mais alta qualidade, Vinícola Fatim, vinhos naturais com leveduras selvagens e o principal, sem ressaca, e Marco Luiz de vinhos finos e centro de eventos. Momentos inesquecíveis merecem um lugar especial. Muito boa tarde para vocês que estão ligados conosco em mais um programa aqui na Record News, programa Brasil em Foco. Percorrendo o estado de Santa Catarina, percorrendo o estado vizinho do Rio Grande do Sul, Paraná, para apresentar e mostrar para você cidades, turismo, gastronomia, desenvolvimento econômico. O que as cidades fazem para atrair você, para apresentar a você qualidade em produtos oferecidos por diversas indústrias e empresas para oferecer serviços de turismo no setor da gastronomia, hotelaria. O que as cidades estão fazendo? Esse é o objetivo, esse é o foco do nosso programa. Brasil em Foco é isso, é percorrer as cidades e mostrar para você. Olha, gente, a cidade de hoje, mais uma vez, é o município de Monte Belo do Sul. Uma cidade que eu conheci, estivemos aqui no programa, ontem a gente apresentou aqui na Record News e hoje mais um programa. Realmente é uma cidade com aproximadamente 3 mil habitantes, mas uma cidade que encanta pela qualidade, pelo seu desenvolvimento econômico, pelo turismo, as vinícolas, a gastronomia, hotelaria, serviços, os grandes eventos que aqui acontecem durante o decorrer do ano, a colheita que é a Vindima, uma festa linda. Então, realmente vale a pena você conhecer a cidade de Monte Belo do Sul. Hoje, nós vamos estar recebendo a senhora Leni, que vai falar sobre o sítio Pitanga Nativa, que eu quero agradecer o carinho. Vamos estar conhecendo também, através da dona Ramone, vai falar um pouquinho para nós sobre o setor de hospedagem e turismo. Vamos conhecer a Casa Biasoto, vamos conhecer aqui no programa Brasil em Foco e também vamos conhecer aqui, através do senhor Sérgio e a Marcela, um pouquinho sobre a vinícola de Mare. Vinícola de Mare. Mas, para iniciar o programa, eu quero agradecer muito a presença do prefeito Adenir, claro, de todos os meus convidados que aqui estão, mas o prefeito que nos recebeu, que abriu as portas do programa Brasil em Foco pela primeira vez, ligaram para o prefeito. Mas como é que é? O que é? Como é que é? O pessoal vem de Santa Catarina aqui, mostrar... É isso aí, prefeito. É mostrar a cidade, é mostrar o turismo, o potencial dos seus empresários que produzem para comercializar em todo o território nacional, mas também produzem para receber o turista. E o programa é isso. O programa vem aqui para mostrar para você de casa um pouquinho sobre o sul do Brasil. Prefeito Adenir, José, muito obrigado pela sua presença. E eu estou muito feliz de estar aqui na cidade de Montebello do Sul. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Wilson. E por isso é uma honra para nós de Montebello receber aqui conosco a Record News. Então, vamos ter a oportunidade, através da Record News, de mostrar o que nós temos de bonito no nosso município. Eu posso dizer para vocês que ser prefeito numa cidade que nem Montebello do Sul é um muito orgulho, quem tem um povo trabalhador, um povo que trabalha no dia a dia. E nós sabemos, Deus também nos deu o privilégio de termos, de ter nos dado uma região tão bonita, só pelo nome já diz isso, né, Montebello. Então, é um município que a sua economia é essencialmente agrícola, mas nós, agora, no terceiro mandato já, né, estamos investindo muito forte na questão do turismo. Nós acreditamos que o turismo vai ser uma fonte de renda. Por isso, quero parabenizar os empreendedores que aqui estão, que estão abraçando esse projeto. Então, a administração pública está fazendo um trabalho muito forte na questão de infraestrutura para receber bem o turista. E os empreendedores estão conosco para que possam nos ajudar a receber as pessoas aqui no nosso município, que nós estamos numa região, entre a região da Uva e do Vinho, que estamos perto ao Vale dos Vinhedos. E nós temos um foco de turista muito forte e nós queremos fazer com que essas pessoas que vêm até o Vale dos Vinhedos, venham até Montebello do Sul. Bom, vamos fazer o seguinte, prefeito? Eu quero convidar o prefeito Adenírio e os convidados que aqui estão presentes, para a gente poder conhecer algumas empresas aqui de Montebello do Sul. Que nós, aliás, nós não, cada empresário gravou lá na sua empresa um vídeo que nós vamos exibir agora, um vídeo sobre as empresas de Montebello do Sul. Eu gostaria que você conhecesse, olhasse, anotasse aí o telefone e vem para cá. Vem para cá, Montebello do Sul espera por você. Vamos conhecer, prefeito? E já vamos conhecer um pouco mais da cidade também. Obrigado. Vamos aguardar, vamos assistir agora. Então vamos lá. Preparamos para você. Confira. Programa Brasil em Foco. O programa independente que mais cresce em Santa Catarina. Conheça a Venícola de Mare. Nós temos dentro do nosso portfólio o Merlot, o Cabernet Sauvignon e o Risney. Temos os espumantes Brut, método Charmá e também o nosso Moscatel, método Ash, que também foi premiado na Avaliação Nacional dos Espumantes em 2011. Olá Santa Catarina, seja bem-vindos em Montebello do Sul, Vale dos Vinhedos. Aqui na Casa Biasoto temos café colonial, piquenique, passeios a cavalo, além de um cenário espetacular. Você que trabalha com turismo, agências, fiquem à vontade para nos conhecer. Atendemos também casais, famílias. Venha com o seu pet, aqui na Casa Biasoto. Olá povo amigo de Santa Catarina. Queria convidá-los para conhecer o sítio Pitanga Nativa, localizado bem próximo ao Vale dos Vinhedos, região de uva e vinho. O sítio Pitanga Nativa oferece boas acomodações, uma casa de pedras centenária, construída pelos imigrantes italianos da minha família. Meu bisavô, dois manos, construíram a casa, que hoje está totalmente restaurada. Esse é o nosso convite para você conhecer o sítio Pitanga Nativa em Montebello do Sul. Você vai amar. Olá meus amigos, quero convidar vocês então para virem conhecer a Vinhos Casa Fantin. Estamos localizados aqui em Montebello do Sul, na Serra Gaúcha. Temos uma casa de pedra centenária, construída por imigrantes italianos no ano de 1878. Hoje nela então resgatamos toda a história e recebemos vários grupos de turistas, inclusive para a realização de eventos, festas entre amigos. Além desse espaço, nós temos também a vinícola, onde nós produzimos vinhos finos e espumantes. Toda a matéria-prima é cultivada pela nossa família e a produção dos vinhos e dos espumantes também. Então, aguardo todos vocês para virem nos conhecer aqui na... Casa Fantin. Um abraço. Nós projetamos o espaço para atender essa demanda que tinha nos casamentos, as festas sociais e corporativos também. Então, nós desenvolvemos esse espaço com toda a estrutura de estacionamento, gerador e um espaço único, diferenciado no coração do Vale dos Vinhedos, né? Que é o principal. E para você que é empresário, você está lançando um produto e você queira reunir os seus clientes, amigos e tal, você pode organizar junto com a Adriana aqui no centro de eventos, aqui no Vale dos Vinhedos. Você organiza tudo, o pessoal organiza tudo isso para você. O espaço é exclusivo para você. Toda a região é acompanhada de ótimas vinícolas, tem hotéis, restaurantes e muito mais. Então, é o charme da Serra Gaúcha aqui no Vale dos Vinhedos. E o Marco Luiz de Centro de Eventos está aqui à sua disposição com toda essa infraestrutura realmente invejável e toda ela planejada para o seu evento. Olá, Santa Catarina. Convido vocês a vir conhecer a Osteria del Vale no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Provar de uma gastrume totalmente diferenciada. Os isoto de cordeiro, torté de morango e charque, sorrentino de rabada e outras mais. Aonde, Adriano? Na Osteria del Vale. Venham todos provar essas delícias. Olá, Santa Catarina. Quero convidá-los para conhecer o Caminho de Pedra e dentro dele o restaurante do Pomodoro, ao lado da Casa do Tomate. Aqui você vai degustar um menu com polenta mole, carne de panela, fortalha, arroz com tomate seco, porpetas, tomate recheado, costelinha suína, pene ao molho da casa e tortelone ao molho de queijo. Tudo isso aqui no restaurante do Pomodoro, no Caminhos de Pedra. Olá, degustadores e apreciadores do vinho brasileiro. Aqui quem fala é Júnior Causa, proprietário da vinícola Causa. Venham nos conhecer nossos vinhos e espumantes de alta qualidade. Uma vinícola familiar com foco na qualidade. Tem variedades como Sangiovese, Capítulo 4, que é um corde de quatro uvas, composto por Melô, Cabernet, Alicante Boucher e Taná. E nossos belos espumantes, os quais são produzidos com uma levedura nativa, uma inovação científica no ramo enológico. Nossa vinícola oferece degustação e visitação técnica, para que todos possam entender e prestigiar os nossos métodos e também nossos produtos. Tragam suas famílias e amigos para visitar o município de Montebello do Sul. Venham também prestigiar a vinícola Causa, seus produtos familiares. Um brinde a Montebello do Sul e ao vinho brasileiro. Para você que aprecia um bom vinho, apresentamos a Vinícola Fatim. Situada em Montebello do Sul, no Rio Grande do Sul, possui vinhedos próprios e sua vinificação é artesanal. Seus vinhos são naturais, com levedura selvagem, sem sulfito, sem química e o principal, sem ressaca. Venha conhecer a Vinícola Fatim e deguste uma rica carta de vinhos e espumantes, apreciando belíssimas paisagens. Vinícola Fatim, desde 1936, surpreendendo aos mais requintados paladares. Ligue para o telefone 549-9614-6331 e agende uma visita. Vinícola Fatim. Aqui, juntamente com sua família, você pode conhecer a casa onde iniciou a história da Vinícola Marco Luiz. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa cave de vinhos raros, com safras especiais desde 1990, que estão à disposição dos nossos clientes, diretamente aqui da Vinícola Marco Luiz. Aqui na sala de barricas, ficam armazenados alguns dos nossos vinhos tintos, onde ficam maturando por um período determinado de cada variedade. Aqui são elaborados os espumantes Marco Luiz, pelo método Champenoise, premiados recentemente em concursos internacionais. Agora eu convido vocês a conhecerem o nosso varejo e a nossa sala de degustação, onde você vai poder conhecer alguns dos nossos vinhos e os nossos espumantes premiados da Vinícola Marco Luiz. Esse é o meu convite para você e sua família vir conhecer a Vinícola Marco Luiz, localizada no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Programa Brasil em Foco, o programa independente que mais cresce em Santa Catarina. O oferecimento, a loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. E Della Bikes, bicicletas em 10 vezes sem juros, é com a Della Bikes. Sabe por que a loja do óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil, porque trabalhamos com produtos de qualidade. Porque os nossos clientes sempre ganham um brinde especial. Porque aqui nós cuidamos bem do seu carro. Porque aqui você ganha a higienização do ar-condicionado. É porque nós sabemos o óleo certo para o seu carro. É porque nós temos os melhores preços da cidade. Olha só! Óleo 20,50 só R$ 12,90 o litro e a Granel R$ 11,90. Vem para a loja do óleo. Aqui você vai ser sempre bem atendido. A loja do óleo, Leoberto Leal Barreiros. Neste dia das mães, dê um presente que vai mexer com o coração dela. A Della Bikes tem preços e condições facilitadas para presentear a sua mãe. As melhores marcas, além de roupas e acessórios, com preços imbatíveis. Tito Urban Aro 700, com câmbio Shimano, só R$ 189,00 mensais. E Code Aro 29, também câmbio Shimano, em 10 vezes sem juros de R$ 178,90. E tem bicicleta masculina, feminina, infantil, mountain bike, speed e retrô, para ela pedalar com toda a família. Compre na loja ou pelo site delabikes.com.br. Programa Brasil em Foco. O programa independente que mais cresce em Santa Catarina. Essa cidade que é Monte Belo do Sul, grandes empresas aqui, pessoal que trabalha, pessoal que busca qualidade, que busca oferecer serviços, produtos e atendimento. Então, você que está nos assistindo, que procura viajar no Brasil para buscar novos destinos, eu garanto a você que aqui em Monte Belo do Sul, você vai se surpreender. Está legal? Venha para cá, você é meu convidado. Bom, dona Leny, eu quero entender e conhecer pousada, eventos ligados à natureza, Sítio Pitanga Nativa, que lugar maravilhoso, que lugar lindo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, como começou, qual a ideia, como que foi esse projeto e hoje você recebendo gente de toda a região. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Wilson, pela oportunidade, ao prefeito senhor Adnir, por ter lembrado da gente. Então, estamos iniciando um pequeno empreendimento, atendendo como hospedagem, a princípio, pelo sistema Airbnb, que está já bombando. É um sucesso. É uma pequena área de seis hectares totalmente cercada e todos que passam por ali gostam e levam umas boas energias dali. E a gente espera você, é uma pequena participação que a gente faz, é uma pequenininha demonstração do grande carinho e a gente recebe vocês com amor. Venham conhecer. Olá, povo amigo de Santa Catarina. Queria convidá-los para conhecer o sítio Pitanga Nativa, localizado bem próximo ao Vale dos Vinhedos, região de uva e vinho. O sítio Pitanga Nativa oferece boas acomodações, uma casa de pedras centenária, construída pelos imigrantes italianos da minha família. Meu bisavô, dois manos, construíram a casa, que hoje está totalmente restaurada. Esse é o nosso convite para você conhecer o sítio Pitanga Nativa em Montebello do Sul. Você vai amar. E aí, gostou? Então vem para cá, conheça e aproveite as belezas naturais daqui. Bom, o seu Sérgio está aqui também para fazer o convite. O seu Sérgio que vai convidar para você conhecer a vinícola de Mari. Claro que é a Marcela de Mari que vai apresentar. Mas realmente são produtos de qualidade. É isso, seu Sérgio? Sim, a gente trabalha em cima de qualidade e então a gente quer acompanhar, participar com todas as outras vinícolas. A gente, eu acho que tem capacidade já, o produto já foi aprovado, que a gente está trabalhando em cima cada vez melhorar. E eu espero ter sucesso também. E já foi premiado com medalha de ouro na Brut e a Moscatel também. E os vinhos também estão de excelente qualidade. Então a gente está trabalhando em cima cada vez melhorando a nossa empresa. Você tem que vir, tem que aproveitar. O seu roteiro, esse ano, o roteiro de viagem, eu garanto a você, é a Serra Gaúcha. Tá legal? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre hospedagem e turismo, Casa Biazoto. Que eu quero agradecer o teu carinho, a tua simpatia de estar aqui conosco. E poder conhecer e mostrar para o pessoal que está em casa um pouco mais sobre a Casa Biazoto. Seja bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, quero agradecer inicialmente o convite ao município. A Casa Biazoto iniciou os trabalhos há pouco tempo. Eu, juntamente com a minha família, começamos o trabalho no ano passado. Mas a Casa se encontra há mais de 70 anos no município, com a vinda da imigração italiana aqui para a Serra Gaúcha. E o nosso foco, então, é a hospedagem, como você referiu anteriormente. Juntamente com a hospedagem, temos serviço de piqueniques, cenário fotográfico. Temos almoços, jantas, grupos fechados. Então, as empresas, os empreendedores que buscam sair um pouquinho do movimento da cidade e procuram um aconchego, então, num lugar mais reservado. Nós fechamos esses pacotes com cafés coloniais. E, claro, a casa ficou conhecida como cenário cinematográfico, com as gravações do filme da minha vida. Além de todos esses serviços, também a gente trabalha com uma empresa chamada Indiada Buena, que nos auxilia com... Essa empresa trabalha com caminhadas, divulgando o município também. E, ao final dessas caminhadas, no meio da natureza, finaliza, então, com cafés coloniais. Vamos conhecer um pouco mais sobre Montebello. Sua viagem conosco aqui no programa Brasil em Foco, na Record News, especial de Montebello, para você. Confira. Conheça a vinícola de Mari. Nós temos dentro do nosso portfólio o Merlot, o Cabernet Sauvignon e o Risney. Temos os espumantes Brut, método Charmá, e também o nosso Moscatel, método Ash, que também foi premiado na Avaliação Nacional dos Espumantes, em 2011. Olá, Santa Catarina. Seja bem-vindos em Montebello do Sul, Vale dos Vinhedos. Aqui, na Casa Biasoto, temos café colonial, piquenique, passeios a cavalo, além de um cenário espetacular. Você que trabalha com turismo, agências, fiquem à vontade para nos conhecer. Atendemos também casais, famílias. Venha com o seu pet, aqui na Casa Biasoto. Olá, degustadores e apreciadores do vinho brasileiro. Aqui quem fala é Júnior Causa, proprietário da vinícola Causa. Venham nos conhecer nossos vinhos e espumantes de alta qualidade. Uma vinícola familiar com foco na qualidade. Tem variedades como Sangiovese, Capítulo 4, que é um corte de quatro uvas, composto por Melô, Cabernet, Alicante Boucher e Taná, e nossos belos espumantes, os quais são produzidos com uma levedura nativa, uma inovação científica no ramo enológico. Nossa vinícola oferece degustação e visitação técnica, para que todos possam entender e prestigiar os nossos métodos e também nossos produtos. Tragam suas famílias e amigos para visitar o município de Montebello do Sul. Venham também prestigiar a Vinícola Causa, com seus produtos familiares. Um brinde a Montebello do Sul e ao vinho brasileiro. Para você que aprecia um bom vinho, apresentamos a Vinícola Fatim. Situada em Montebello do Sul, no Rio Grande do Sul, possui vinhedos próprios e sua vinificação é artesanal. Seus vinhos são naturais, com levedura selvagem, sem sulfito, sem química e o principal, sem ressaca. Venha conhecer a Vinícola Fatim e deguste uma rica carta de vinhos e espumantes, apreciando belíssimas paisagens. Vinícola Fatim, desde 1936, surpreendendo aos mais requintados paladares. Ligue para o telefone 549-9614-6331 e agende uma visita. Vinícola Fatim. Olá, meus amigos! Quero convidar vocês, então, para virem conhecer a Vinícola Casa Fatim. Estamos localizados aqui em Montebello do Sul, na Serra Gaúcha. Temos uma casa de pedra centenária, construída por imigrantes italianos no ano de 1878. Hoje, nela, então, resgatamos toda a história e recebemos vários grupos de turistas, inclusive, para a realização de eventos, festas entre amigos. Além desse espaço, nós temos também a Vinícola, onde nós produzimos vinhos finos e espumantes. Toda matéria-prima é cultivada pela nossa família e a produção dos vinhos e dos espumantes também. Então, aguardo todos vocês para virem nos conhecer aqui na... Casa Fantim. Um abraço! Aqui, juntamente com a sua família, você pode conhecer a casa onde iniciou a história da Vinícola Marco Luíte. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa cave de vinhos raros com safras especiais desde 1990, que estão à disposição dos nossos clientes, diretamente aqui da Vinícola Marco Luíte. Aqui na sala de barricas ficam armazenados alguns dos nossos vinhos tintos, onde ficam maturando por um período determinado de cada variedade. Aqui são elaborados os espumantes Marco Luíte, pelo método Champenoise, premiados recentemente em concursos internacionais. Agora eu convido vocês a conhecerem o nosso varejo e a nossa sala de degustação, onde você vai poder conhecer alguns dos nossos vinhos e os nossos espumantes premiados da Vinícola Marco Luíte. Esse é o meu convite para você e sua família vir conhecer a Vinícola Marco Luíte, localizada no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Olá, Santa Catarina. Quero convidá-los para conhecer o Caminho de Pedra e dentro dele o restaurante do Pomodoro, ao lado da Casa do Tomate. Aqui você vai degustar um menu com polenta mole, carne de panela, fortalha, arroz com tomate seco, porpetas, tomate recheado, costelinha suína, pene ao molho da casa e tortelone ao molho de queijo. Tudo isso aqui no restaurante do Pomodoro, no Caminhos de Pedra. Olá, Santa Catarina. Convido vocês a vir conhecer a Osteria do Vale, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Provar de uma gastronomia totalmente diferenciada. Os outros de cordeiro, tortéis de morango e charque, sorrentino de rabada e outras mais. Aonde, Adriano? Na Osteria do Vale. Venham todos provar essas delícias. Nós projetamos o espaço para atender essa demanda que tinha, os casamentos, as festas sociais e corporativos também. Então, nós desenvolvemos esse espaço com toda a estrutura de estacionamento, gerador e um espaço único, diferenciado, no coração do Vale dos Vinhedos, né? Que é o principal. E para você que é empresário, você está lançando um produto e você queira reunir os seus clientes, amigos e tal, você pode organizar junto com a Adriana aqui no Centro de Eventos, aqui no Vale dos Vinhedos. Você organiza tudo, o pessoal organiza tudo isso para você. O espaço é exclusivo para você. Toda a região é acompanhada de ótimas vinícolas, tem hotéis, restaurantes e muito mais. Então, é o charme da Serra Gaúcha aqui no Vale dos Vinhedos. E o Marco Luiz de Centro de Eventos está aqui à sua disposição com toda essa infraestrutura realmente invejável e toda ela planejada para o seu evento. Programa Brasil em Foco, o programa independente que mais cresce em Santa Catarina. O oferecimento, a loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. E Della Bikes, bicicletas em 10x sem juros, é com a Della Bikes. Programa Brasil em Foco, o programa independente que mais cresce em Santa Catarina. Eu te disse, você iria se surpreender com as belezas naturais e tudo que a cidade Montebello do Sul, que é do estado do Rio Grande do Sul, oferece para você. Assim como a gastronomia também, né gente? Mas o restaurante Nona Metilde é no porão da casa onde morava minha nona Metilde com o meu nono Hilário. filhos de imigrantes italianos e a gente adotou uma sistemática nesse restaurante, porque as nossas comunidades interioranas elas têm o padroeiro ou a padroeira e ali tem o cardápio típico. E a gente quis trazer esse cardápio típico para dentro do restaurante. Não vamos dizer assim que é uma comida italiana, vamos ter que distinguir a culinária regional da culinária italiana. Então ali a gente tem a sopa de capelete, a fortalha, a polenta. Então a gente tem um cardápio típico colonial, a gente recebe pessoas de todo o Brasil, até de fora do país, pela característica que é realmente a regionalidade do cardápio. Digamos assim, a sopa de capelete principalmente que marca a culinária. Bom, conheça e visite a cidade? De Montebello do Sul. Por isso, encerando, né, Wilson, quero agradecer mais uma vez a sua equipe que está aqui conosco, a Record News, né, e parabenizá-lo por esse belo programa que estão fazendo, esse programa do Brasil em Foco. Então, quero agradecer e fazer mais uma vez o convite a todos que estão nos ouvindo, na verdade, né, e nos assistindo, que venha para Montebello. Nós temos muita coisa para mostrar ainda, tá? Seja ela na gastronomia, na hospedagem, seja pelas belezas naturais, seja pela cultura. Então, Montebello é uma cidade que já diz, é um monte belo. Então, por isso, convido a todos que venham até a nossa cidade, que será um orgulho receber, e as pessoas que aqui estão, estão preparadas para receber bem o nosso turista. Muito bem, e assim a gente vai encerrando mais um programa Brasil em Foco, aqui na Record News, esse programa que percorre o sul do Brasil, mostrando para você um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico, o turismo, a gastronomia e as belezas naturais. Então, fique ligado, muitas outras cidades estarão conosco aqui no programa Brasil em Foco, com transmissão de segunda a sexta-feira, na Record News. Você é nosso convidado, sempre fique ligado conosco. Para finalizar, convidar todos para um brinde, né? Pode ser um brinde? Um brinde a você de casa. A você de casa, obrigado, carinho. Vamos lá, um brinde aqui, todo mundo junto. Aê! Então, para você de casa, meu muito obrigado. E a todos de casa, então... Salute! Aê! Programa Brasil em Foco, o programa independente que mais cresce em Santa Catarina. O oferecimento Vinícola Causa, vinhos e espumantes da mais alta qualidade. Vinícola Fatim, vinhos naturais com leveduras selvagens e o principal, sem ressaca. E Marco Luiz de vinhos finos e centro de eventos. Momentos inesquecíveis merecem um lugar especial. Vinhos naturais com leveduras selvagens e centro de eventos. Vinhos naturais com leveduras selvagens e centro de eventos. Vinhos naturais com leveduras selvagens e centro de eventos. Vinhos naturais com leveduras selvagens e centro de eventos.